ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Manauaras tentou alterar a rotina depois de perder tudo por causa da chuva. Aqui que a gente tem a dimensão realmente dos estragos provocados. Pela janela da casa da dona Nazaré, a gente vê o nível até onde a água chegou. Pela parede a gente observa que ficou muito elevado e olha a bagunça. Temporal deixou dois mortos e 73 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. Na Djalma Batista, grupo de amigos dança e ingere bebida alcoólica durante engarrafamento. Em Urucará, bebê recém-nascido é resgatado depois de ser abandonado em área de mata. E ainda, crianças e adolescentes do grupo de escoteiros do Amazonas participam de Mutirão Nacional de Ação Comunitária no CSU do Parque 10. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, boa noite. Duas pessoas morreram e 73 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil por causa da forte chuva da noite de ontem em Manaus. Foram quase cinco horas de temporal que afetou todas as zonas da cidade e pegou os manauaras de surpresa. Foram quase cinco horas de chuva intensa e contínua. O temporal pegou de surpresa moradores de várias zonas da cidade. Na Rua Adalberto Vale, na Betânia, uma viatura da Polícia Militar ficou presa no malagamento. Olha a situação da viatura, mano. Na Avenida Brasil, na Compensa, carros ficaram debaixo d'água. Na Avenida Margarita, em Nova Cidade, a estrutura de um posto de combustíveis desabou. Ninguém se feriu. Hoje pela manhã, os moradores davam conta dos estragos. O estabelecimento ficou fechado para o atendimento ao público. Em Manaus, a tempestade deixou dois mortos. No bairro Zumbi, um homem de 45 anos morreu afogado depois de cair em um bueiro. Em Petrópolis, o aposentado Luiz Oliveira Pessoa, de 69 anos, foi arrastado pela Força das Águas. Quando o temporal começou, o seu Luiz estava lanchando aqui, nesse estabelecimento, com a filha. Foi aí que ele percebeu que a chuva foi ficando cada vez mais intensa e decidiu atravessar a rua em direção à casa dele, aqui, bem próximo a esse hip-rap. Quando ele descia a escada, ele perdeu o controle e foi arrastado pela enxurrada. O corpo do idoso foi encontrado hoje pela manhã no Educandos. Ninguém dormiu, procuramos tudo, os filhos dele, tudo ali pela terpé, tudo que foi procurado, mas não deu, mesmo não dá pra gente pegar ele. No Aleixo, moradores foram surpreendidos com uma enxurrada de lama proveniente da construção de um hospital particular. A rua Branco e Silva ficou inacessível. Pra gente ter acesso à casa da dona Nazaré, é só colocando o pé na lama mesmo, Aleixo. Com muita dificuldade, porque a lama já está muito grossa. Isso é tudo dejetos de obra que ficaram acumulados aqui e que foram trazidos pela enxurrada, muito forte. Os moradores dizem que choveu por pelo menos cinco horas sem parar. E a gente vai entrar na residência dela, tudo destruído aqui dentro. Aqui é que a gente tem a dimensão realmente dos estragos provocados. Pela janela da casa da dona Nazaré, a gente vê o nível até onde a água chegou. Pela parede, a gente observa que ficou muito elevado. E olha a bagunça. Outra residência afetada pela lama foi a da dona Márcia. Aqui é a sua cozinha, o seu espaço. Uhum, é. A senhora perdeu tudo, então. Tudo. Tudo isso aqui ficou debaixo d'água, a gente consegue observar. Olha, o sofá completamente encharcado. A parte da cozinha, os móveis realmente todos destruídos. E a água chegou a uma altura impressionante. E a botija, essa botija estava ali debaixo da pia, ela veio parar aqui dentro. No seu quarto? Sim. Na oficina do seu Eduardo, três carros de clientes que tinham acabado de sair do conserto terão que passar novamente por manutenção. Na certeza é prejuízo, né? Porque parado. E agora os clientes, como é que nós vamos fazer? Equipes da Defesa Civil de Manaus atuam na cidade para atender a população. E a gente está com o nosso pessoal em campo, com o apoio das outras secretarias, para que a gente possa fazer o atendimento a todas as famílias vulneráveis por essa chuva que deu na noite de ontem e madrugada de hoje. Dados do Instituto de Meteorologia mostram que em apenas 24 horas choveu 124 milímetros em toda Manaus. Tempestades, como a registrada na noite de ontem, são comuns nessa época do ano. A gente teve muitas temperaturas na casa de 35, 36 graus, então está muito aquecida. É importante frisar que a gente tem aí chegadas de sistemas frontais que ajudam a ativar áreas de instabilidade aqui para o nosso setor, que acabam ocorrendo aquelas pancadas de chuva que a gente teve aí nas últimas semanas, onde não só a gente tem a chuva, como também a gente tem descarga elétrica e também rajadas de vento. O conjunto Jardim Paulista, na zona centro-sul, foi uma das áreas mais afetadas pela chuva. Muitas casas foram invadidas pela lama de um terreno, onde está sendo construído um hospital particular. Patrícia de Paula está por lá e fala com a gente ao vivo. Boa noite, Patrícia. Como os moradores estão se virando hoje à noite? Eu estou aqui na rua Branco e Silva, aqui do bairro do Aleixo, no Jardim Paulista, bairro Aleixo. Olha só a situação como está aqui desse carro, por exemplo, que ele está completamente atolado aqui na lama dessa rua Branco e Silva aqui no conjunto Jardim Paulista. Muitos trabalhadores estão aqui na área tentando aí resolver essa situação de tirar toda essa lama, até porque hoje aqui, por exemplo, as pessoas, segundo informações, passaram duas horas sem energia e eles estão aqui, segundo informações, prometendo que até a próxima semana vão resolver a situação. A empresa que é responsável pela limpeza, também aqui, pelo prédio aqui ao lado, que é do hospital, não quis manifestar sobre o assunto. Só que as pessoas passaram um... A gente teve um pequeno probleminha, mas depois a gente tenta falar com a Patrícia de Paula novamente. Olha, durante a chuva, o trânsito ficou bastante complicado nas principais avenidas de Manaus. Na de Amabatista, um grupo de amigos resolveu fazer uma festinha durante o engarrafamento. Eita! É pra dentro do outro lado de Java! Nas imagens divulgadas nas redes sociais, os três homens aparecem dançando do lado de fora do carro. Partiu esse tal de fogo no parquinho. Estamos chegando pra apagar esse fogo aí, vai ser daquele jeito. Oi! Com o som no volume máximo, eles rebolam e correm na avenida. Um deles chega a baixar a bermuda enquanto dança. Outro ainda aparece sentado no capu do carro com uma bebida na mão. O motorista chega a dirigir por alguns metros com um amigo sentado sobre o carro. O trio segue se divertindo por um bom trecho da avenida. Em nota, o Detran informou que já tomou conhecimento dos vídeos, mas disse que não pode autuar o grupo porque não tinha nenhuma equipe do órgão no local quando as imagens foram gravadas. E no início da manhã de hoje, um carro Fiat capotou depois de colidir com um veículo Nissan na avenida Constantinuneri. Segundo informações de um servidor do Manaus Trans, o motorista do Fiat que estava sozinho trafegava em alta velocidade quando atingiu a traseira do Nissan, onde estavam um motorista por aplicativo e uma passageira. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para o hospital 28 de agosto e já foram liberados. Os veículos foram retirados da via depois da análise da perícia. Já na avenida Torquato Tapajós, o ônibus do transporte coletivo bateu de frente no container de uma carreta. O acidente foi por volta das nove e meia da manhã. Segundo populares, o motorista da carreta freou bruscamente, causando a batida do ônibus que vinha logo atrás. O trânsito ficou complicado no local e, por sorte, ninguém ficou ferido. E crianças e professores de uma creche municipal em Manacapuru comemoraram a semana de trânsito com o tema Capacete é Vida. As crianças deram uma aula de entusiasmo e aprenderam como os motoristas devem se comportar ao volante. A Ana Bela já sabe o que não se pode fazer no trânsito. Não é para andar sem capacete. As estatísticas nacionais mostram que a cada dia aumentam o número de vítimas de acidentes de trânsito. Pensando nisso, que a creche municipal daqui de Manacapuru, Antônia Marcel, realizou uma campanha chamada Capacete é Vida. A gente mostra para a comunidade escolar a importância de trabalhar o trânsito, a educação do trânsito e o uso do capacete. É preciso destacar os direitos e deveres dos motoristas e pedestres. O aprendizado, já na educação infantil, faz com que os alunos cresçam com consciência, gerando uma mudança e comportamento e prevenindo acidentes. É uma coisa boa, né? Que desde a base já vai conhecendo que o trânsito tem que ser feito com consciência, né? Usar o capacete. E é em forma de brincadeiras que as crianças ensinam os adultos como se comportar e respeitar as sinalizações no trânsito. A seguir, recém-nascido é resgatado depois de ser abandonado em área de mata no município de Urucará. São seis horas e trinta minutos. É depois do intervalo. Tchau, tchau.